Bom dia, primeiro ano, tudo bom? Quem vos fala é o professor Paulo, tudo bonzinho? Olha, vamos aqui a correção do nosso formulário, a correção da nossa tarefinha da semana passada, da nossa atividade 2, olha, aqui em cima, atividade 2, inglês, primeiro ano, logo acima, tá vendo? Essa atividade foi com relação ao verbo to be, tá legal? Uma lembrança rapidinha, o verbo to be, ele no presente simples, ele tem 3 formas, 3 conjugações, o am, o is e o are, tá? O am, o is e o are, significa dizer que o quê? Significa dizer que am, is, are, desculpa que eu fui consultar aqui, fui desligar a internet pessoal para não ficar entrando mensagem direta, tá? Ele tem a função de representar o significado ser ou estar, tá bom? Muito bem, a gente também tem que ver os pronomes pessoais, né? Por exemplo, o I, que é o eu, é do am, o he é do is, she é do is, o you é do are, tá? Então, você vendo isso daí, assistindo nossa primeira e segunda aula, você vai fazer legal. Muito bem, corrigindo. Primeira questão, quais formas do to be, só olha aí, ó, na telinha, tá? Na tela. Quais formas do to be completam corretamente as frases abaixo? O item A tem Peter. Peter é he. Se Peter é he, o to be de he é is. Então, o item A é is. Item B, John. John é ele, também é he. Então, o to be de he é is, tá bom? Então, o item que tem is, is é o item B, é o segundo item, is, is. Ok? Segunda questão. Eles estão nervosos. Na frase, no simple present do verbo to be, será. Eu colocando ela em inglês, será como? Eles estão nervosos. Eles. Lembra? I, you, he, she, it, we, you, they. Nossa primeira aula. Pronomes pessoais. Então, eles é they, tá? They. O to be de they é are. Só você pegar a nossa videoaula agora. Essa recente que está no formulário. Essa videoaula dois. Então, vai ser they are nervosos. Por que que não é o último item? Porque o último item, se você observar, está perguntando. Are they nervosos? O item D, o último itemzinho da questão 2. Lembrando, eu estou comentando a questão 2. Então, item correto, item C. Ou seja, they are nervosos. Aí pode não ter C e não tem C, mas você conta o terceiro item. Questão 2. Terceiro item, tá? They are nervosos. É o correto. Muito bem. Terceira questão. Por qual personal pronoun? Por qual pronome pessoal posso substituir o sujeito da frase? Paulo likes to go to school. Paulo gosta de ir para a aula. O sujeito. Quem é o sujeito aí? É o Paulo. Paulo é ele pessoa. Tá? O pronome de Paulo é o he. O H é. Então, de forma direta, a resposta da questão 3 é o item he. É o segundo item, né? H é. Resposta da terceira questão, H é. Lembrando, se você não estiver entendendo, você vai lá no site do colégio. Assiste a aula 1. Assiste a aula 2, que vai ficar bem mais fácil. Tá bom? Muito bem. Quarta questão. Quarta questão. Tá aqui ela. Sara é minha irmã. Sara é minha irmã. Na forma negativa, será. Olha, na negativa. Para eu dizer não em inglês, eu tenho que dizer N-O-T. Ou seja, not. O not virá sempre depois do to be. E o to be são as formas em, is ou are. No caso, presente. Então, se você disser assim, ó. Quarta questão. Olha aí. A primeira frase da quarta questão. Sara is my sister. Sara is. Is é o to be. Então, o not vem depois do is. Onde é que eu tenho o is depois? Isso. No terceiro item. She is not my sister. Nesse itemzinho aqui. She is not my sister. Tranquilo? Muito bem. Quinta e última questão. Observe as frases. Complete com o M, is ou are. Lembrando, o I é do M. O he, o she e o it é do is. E o iu, o i, they é do are. Tá? O ch, desculpa. É do are. Muito bem. Vamos lá. Item A. I. Opa. Só pode ser o M. B. John é he. Só pode ser o is. Então, a sequência é am is. O item C. Joana é minha mãe. Joana é she. Porque é ela. Houses, casas. Apesar de casa ser um objeto, e a gente sabe que o objeto, a gente coloca it, né? It. Aí está no plural. Tá? Todo o plural é they. Se é they, é are. Então, a sequência seria item A é o am. Item B é o is. Item C é o is. Item D é o are. Ou seja, am is. Is are. Item correto da quinta questão é o terceiro item. Tá? Am is. Is are. Perfeito? Bom, pessoalzinho, essa aqui foi nossa correção e comentários da nossa língua inglesa da nossa atividade 2. Se você ver, aqui tem um videozinho da unidade 2. Pode ver. Tá? Aí eu botei um videozinho extra aqui para vocês se situarem, tudinho, para compreender melhor. Ok? Essa semana, aliás, a próxima semana, está vindo aí com a nossa videoaulazinha 3. Tá ok? Então, pessoal, bom dia. Tudo de bom. Bons estudos. Um abraço. Fique com Deus. Satisfação. See you significa até logo. Tá? Good morning. Bom dia. See you. Até logo. Bye, bye.